Ai, será que tem como você me escolher pra jogar? Olha, eu sei que eu não sou o melhor do mundo, mas eu tô afim de jogar. Eu não sou o Ronaldinho Gaúcho, muito menos o Fenômeno, até porque eu sou meio magro, né? Mas já tem um mês que eu tô fazendo escadinha de futebol, pelo amor de Deus, eu acho que eu já melhorei. Fala pra eles, Bruno, vai? Ah, muito legal essa atitude, hein? Foi embora e me deixou sozinha. Enfim, por favor, eu lembrei de uma coisa. A bola é minha. Então eu tenho o direito, por lei, de que vocês me deixem jogar. Ah, vocês querem saber de uma coisa? Ou vocês me deixam jogar, ou eu pego a bola e vou embora. O que vocês escolhem?